Música Deixa comigo, eu sou o Carlos Batista, pode me chamar de Batista, boa tarde pra você. Aqui está Carlos Henrique Bates pesado, o CH já está chegando no pedaço aqui pra ocupar o seu trono já com, devidamente, né, aparelhado aí com seu tablet. E aqui Valdemir Gomes, o da palavra fácil de estar ganhando o tigrão. É, o tablet dele, né? Meu tablet. É feito de papel celulose. Meu negócio é papel. Ele traz tablet e não funciona. O Guarani na tela da Band. O Guarani tem vivido dias de intenso vai e vem no elenco. O departamento médico, transferências e dispensas são palavras constantes no brinco de ouro. Emílio é quem está de saída, mas continua no clube porque ainda não encontrou outro time. Max Pardalzinho também vai embora para o Ipatinga. Bruno Mendes é aquele que voltou sem ter ido e pode ser titular no jogo contra o Atlético Paranaense. No departamento médico, os problemas são ainda maiores. O torcedor bugrino praticamente desistiu de voltar a ver Fumagalha em campo este ano. Oziel está de novo machucado e não tem previsão de volta. Robinho foi contratado, fez dois treinos e está lesionado. E Clebinho ficou quase dois meses fora da equipe e ainda não será relacionado para o próximo jogo. Hoje o que mais atrapalha nós, e não só nós, como qualquer outro clube, tanto da série A quanto da série B, é a rotina de jogos. Isso é muito complicado. Você veja que nós vamos jogar sábado, no domingo depois do almoço já está viajando. Uma viagem longa, uma viagem que vai desgastar e terça-feira está jogando de novo. Então, não há como fazer uma recuperação satisfatória desses atletas. A última baixa é de um dos jogadores que mais atuaram em 2012. O meia Danilo Sacramento sofreu uma contusão na coxa direita e vai ficar de fora por pelo menos um mês. Ele tem uma lesão que é no músculo anterior da coxa, bem proximal, com uma classificação de grau 2. Então, nesse tipo de lesão, não dá para dizer que com menos de quatro semanas vai haver uma recuperação. Então, é pelo menos quatro semanas. Quando o Vadão treinava o time para decidir quem entra em campo no sábado, a bruxa apareceu. Mais uma notícia ruim. Olha o Bruno Mendes sentindo o mesmo tornozelo que já o tirou de alguns jogos. E este foi mais um dos motivos que fez o Vadão ainda não definir o time titular. Não, vamos esperar até amanhã, até porque tem que esperar o Bruno também para ver se ele vai ter condição ou não. Uma das opções do treinador é colocar três volantes e dar uma nova oportunidade a Jackson. Em 2009, por exemplo, nós subimos a equipe jogando dessa forma, com três volantes. E agora, este ano, não. Foi a primeira vez que a gente está escalando a equipe com três volantes. E vou ainda estudar, vou dar uma olhada no adversário, assistir o último videotape, para a gente saber se é a melhor situação para esse jogo. Acontece que a gente vinha com uma fórmula que vinha dando certo pelas laterais. Com a ausência do Danilo, tentamos no treinamento observar de uma maneira diferente. A Série B já entrou na segunda metade do primeiro turno. Está na hora de definir para que lado da tabela o Bugri vai. Nas próximas seis rodadas, serão quatro partidas em casa. Boa oportunidade para finalmente arrancar e provar que eles podem brigar por algo melhor. Uma hora a gente vai ter que definir, ou se a gente vai para cima ou se vai para baixo. Lógico que para ir para cima depende muito do resultado dessas seis rodadas. Então eu acho que nós estamos tendo a oportunidade aí de virar e se aproximar do grupo dos quatro. A situação do Guarani hoje, se a gente conseguir se aproximar até o final do turno, já é uma grande coisa. E aí sim, no segundo turno, a gente vai pensar diferente. Já já vamos comentar o Guarani. Jogo importante contra o Atlético do Paraná. Daqui a pouco tem as informações da Ponte Preta. Mas olha, deixa eu falar com você, se você é daqueles que gosta de receber aí os seus amigos, a família para assistir aquele jogão de bola, mas anda sentindo vergonha aí porque a sua sala não está legal, está horrível, a gente dá um jeito para você. É a promoção Jogo Aberto na sua casa com a Mara Brás. Você tem que mandar uma foto da sua sala em dia de jogo junto com a sua galera para facebook.com.br Band Campinas e responder. Por que você quer renovar a sua sala? Quem for o mais criativo leva um jogo de sala completo com sofá, rack e mesa de centro novinhos da Mara Brás. Participe e fique bem na foto. Lojas Mara Brás, preço menor, ninguém faz. Olha, o Vadão falou ali a respeito de... Chega num determinado momento que o Guarani vai ter que reagir na competição. Porque todo mundo fala, não, ainda dá, ainda é possível, o Guarani ainda luta pelo acesso. Mas luta pelo acesso como? Sendo que os jogos estão indo, o campeonato está seguindo, e o Guarani está indo em direção ao G4, andando, transportando o time de jegue. Tem que mudar o meio de transporte, tem que dar um pouco mais de agilidade nesse negócio. Chamou o time do Guarani de time de jegue? Não, ele está transportando, né, transportando, é uma linguagem figurada, correta, uma metáfora. Falou o time de jegue? Então o Guarani tem que acelerar, acelerar. Ah, você falou velocidade. Tem que acelerar mais, velocidade. Tem que transportar o elenco num negócio mais rápido, entendeu? Sim. Está indo de jegue em direção ao G4. Não vai chegar, companheiro. Você falou lentamente. Isso, lentamente. Tá, ao invés de ir com o motor a explosão, está indo com o motor a capim. Isso, você quer que eu desenhe ou não? Vai, faz aí. Desenhe aí, Batista. Faz a mímica aí de como é que está indo. Você quer que eu faça a mímica do jegue, é isso? É, é. Um minuto para falar do jegue no programa. Isso é brincadeira. Boa tarde, Batista. Boa tarde, Batista. Boa tarde. Vem sempre aqui. Você não precisa falar boa tarde, porque o seu boa tarde já está gravado, olha lá. Perfeito. Legal. Batista, filma aqui o tablet. A risada dele está saindo bem limpinha, entendeu? Funciona. Caixa toráxia dele. Deixa ele falar agora com o tablet funcionando aqui, olha. Cara, aqui, funciona, viu? Isso é muito corneta. O tablet dele... Olha lá, mais um minuto para falar do tablet. O Guarani ninguém fala. Olha, o negócio é o seguinte. O Guarani, deixa o tablet dele para lá, que ainda está com o patrocinador que aparece no tablet dele. Mais um minuto. Lojas do Cal. Mais um, mais um. Lojas do Cal. Mais um minuto. Acabou. Dá uma olhada. Acabou o tempo dele, Batista. E por que que era Lojas do Cal, hein? É, porque o cara era o Calus. Que Calus? Não tem nada a ver, rapaz. Lojas do Cal, porque essa Lojas do Cal, ela vendia um terno com duas calças. Era um paletó e duas calças. Os caras compravam um terno e ganhavam uma de brinde. Então é duo, 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 duo de dois, né? E duas calças. Calças. Cal de calças. Sim. Do Cal. É nada. O nome do cara era calça. Tá vendo? Você vem aqui, ô Tigrão. Você sai lá do hospício e vem pra cá. É. Pra poder aprender. Isso aqui é cultura, rapaz. Inclusive não é só o esporte. Não é só futebol. Aliás, por falar em esporte, hoje vamos torcer, tem a abertura da Olimpíada, hoje à tarde, às cinco da tarde, e vamos torcer para os atletas de Campinas. César Cielo, de Santa Bárbara do Oeste, Oscar, é de lá também. Atleta, meio campista, jogador da Seleção Brasileira, o Brasil já ganhou a primeira. E também tem a Fabiana Mürer, salto com vara, que é de Campinas. E tem chances esses atletas de trazerem a medalha de ouro pra nós. Não tem chance de ficar no ar num programa desse. Ele falou assim, abertura da Olimpíada, nós vamos torcer para os atletas de Campinas. César Cielo, Santa Bárbara. Dá uma olhada, se eu tô perseguindo o cara. Qual que é o outro que você falou aqui? Oscar, Oscar. Os atletas de Campinas vão torcer muito pro César Cielo, que é de Santa Bárbara. Você vê, o cara é bad world. É que o sinal da Band aqui pra região, pra 80 municípios, aliás, muito obrigado pela audiência, fantástica nessa região incrível. Mas você falou Campinas, tem que falar os atletas da região animal. O sinal da Band pra essa região sai de Campinas. Então esses atletas... São da região. Nós já entrevistamos todos eles, entrevistamos pela Band Campinas. Aliás, o César Cielo, quando veio aqui, ele nadava, ainda tava treinando no Pissarrão. E nós trouxemos aqui o César Cielo. Falei, esse cara tem envergadura de campeão olímpico. E virou, é, não, tô brincando, ele já treinava nos Estados Unidos. Ó, Guarani, 10 segundos. O Guarani, no Campeonato Paulista, eu fiz um levantamento muito importante, até o Leandro Ferreira, produtor da Rádio Bandeirantes, me auxiliou nisso. 73,7% dos gols do Guarani saíram do lado, com o início da jogada do lado esquerdo, com Bruno Recife, Danilo e Fabinho. Fabinho, tá no Cruzeiro. Bruno Recife, pra amanhã, suspenso. Danilo, 30 a 40 dias no estaleiro. Então o Guarani não tem 100% dos três da triangulação maravilhosa do lado esquerdo. Tem que jogar com três volantes, pra tentar jogar de outra forma, porque a chance de chegar ao gol do Atlético se reduz em 73,7%. E aí o Atlético vai atacar mais. Proteja e tente pegar o Atlético numa jogada alternativa que o time ainda não tem. Se não, perde o jogo. Tá certo o Vadão com três volantes. E você, CH, tá certo o Vadão com três volantes, ou você escalaria, por ser um jogo em casa, três atacantes? Olha, Batista, existe aí... Tem sexto o Guarani tem três atacantes. Pode usar o Maxi Pardalzinho. Não, foi... Com o Bruno Mendes, contundido. Já deu área no Maxi. O Maxi não tá mais o Guarani. O negócio é o seguinte... Deu linha na pipa? A falta, a falta de confiança do Vadão e a falta de opções fazem com que o treinador volte a um esquema tático e utilizar um jogador que ele tirou no time, que tava com um problema de passe e o time não tinha mobilidade com ele no campo. Veja o tamanho do problema do Vadão. E o Renato, de novo, não vai jogar. Eu não sei o que acontece com o Renato. Porque se todo mundo machuca e ele não joga também, coloca mais um volante jogando dentro de casa, eu não concordo. E mais, hein? De novo, o Bruno Mendes não vai pra partida? Ah, tá com um problema no tornozeiro. Mostrou a contusão. É, eu não tô duvidando, mas o negócio é... O Guadernas filmou o cara sendo atendido. Chama o pai Xochó. O Guarani precisa... Xochó? É, o Guarani precisa de uma benção. Ô, que susto. Só na superação, superação. Não adianta discutir tática, técnica ou vai no coração amanhã contra o Atlético. E digo mais, não precisa esperar a virada do turno, não. Se não ganhar amanhã e não ganhar do Criciúma, eu tô falando aqui, não sobe mais. Se tivesse aqui o seu Zé Duarte ainda entre nós, lamentavelmente já nos deixou há alguns anos, ele diria, estou com poucos ovos, ainda assim tentarei fazer um bom omelete. Essa é a situação do Ovadão. O elenco hoje já é de qualidade questionável e com todas essas baixas fica quase impossível ser bem. Pô, esse tigrão é o único cara que eu conheço que usa meia bege, cara. A meia dele é bege. É pra combinar com a camisa. Ele é o único cara do planeta que usa meia bege. A minha meia é tom sobre tom com o sapato que é marrom. E tem uma linha marrom também na camisa. E a camisa bate também. Agora, a dura é você, de cinta de cor e tênis. Vamos dar uma olhada aqui nessa matéria. O Guarani inaugurou uma outra parte do Memorial do Bugri. Moda. O Memorial do Guarani está em funcionamento desde abril deste ano. É aqui que boa parte da história do clube é contada, com troféus, fotos, informações e objetos importantes. Como a história é contada todos os dias, a mais recente do Bugri entrou no novo espaço recém-inaugurado, no andar de cima. A ideia é fazer diferentes exposições. A primeira delas é sobre o vice-campeonato paulista deste ano. Nós estamos trabalhando nela já há mais ou menos seis meses, porque nós estamos planejando, nós estamos buscando material, nós estamos angariando fundos, fazendo rifa. Tudo que você imagina se transformou no que está sendo visto agora. Esta é só a primeira de muitas exposições que devem vir por aí. A exposição de camisa vai ficar muito linda. camisa de várias décadas. Camisa, o Guarani teve muita, muita camisa. Cada vez que muda o patrocinador, muda o fornecedor, você tem uma mudança. Então você vai ter muita camisa para ver. Mas aguardem, porque a gente precisa de verba, precisa estudar, precisa se mobilizar. Porque o trabalho é que nós temos um museólogo. E esse museólogo, ele é sozinho como funcionário. O restante é doação de pessoas. As pessoas se doam, doação de material, doação de dinheiro, nos ajudam, colaboram de todas as formas. Então por isso que a gente não tem tanta agilidade nesse sentido. Mas tudo que a gente faz aqui, a gente faz com muito carinho e muito amor. As doações do próprio clube de jogadores e torcedores têm construído a história neste espaço. Quem quiser conferir um pouco mais do passado bulgrino, pode fazer a visita antes das partidas do Guarani no Brinco de Ouro. Ou ainda agendar uma visita pelo e-mail memorial.guaranifc.com.br Nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco vamos falar da Ponte Preveia. Joga neste domingo contra o Santos. É jogo duro, ainda mais que o Santos perdeu ontem. Está na zona de rebaixamento. E daqui a pouco o Zé Elias, nos donos da bola, com o Neto Lóquio Boca Larga. Voltamos já já. E aí